Meu pequeno grande Exu. Exu Mirim é apenas Mirim, em seu nome, pois é grande sua atuação dentro da criação. Os Mirim são grandes trabalhadores do astral, são conhecidos por suas habilidades majísticas de desatar nós, desembaraçando situações entravadas. Quando alguém vem alimentando em seu íntimo planos e intenções maldosas, mas ainda não tomou atitude alguma que possa revelar o que está arquitetando, essa maldade intencionada é captada pelo pequeno, grande Exu Mirim. E as entidades Exuas Mirim são acionadas para cortar o mal na origem. Eu sou a escuridão da luz e a luz da escuridão. Sou o reflexo da tua alma, magia de redenção e perdição. Sou ambíguo, Exu, o menor de todos. Pequenino em minha grandeza, sou um bom trabalhador. Sim, eu sou Mirim. Eu desmancho mandingas e corto demandas brincando. Muitos me julgam malcriado e malvado, isso só porque eu não venho na linha dos Erez. Porque eu sou Exu e me acham novo demais. Não se ganhem, sou Exu sim. Mas quem me tem não duvida da minha magia nem do meu axé. A mandinga que escondem, eu acho. E eu posso me esconder também e ver tudo o que fazem por suas costas. Sim, eu descubro tudo. Quem me tem sabe que pode contar comigo. Eu sou Exu Mirim. Meu pequeno Uai, seu app de vídeos curtos.